Olá, meu nome é Patrícia, sou engenheira civil, mestre em acústica da Ingesul Projetos e nós fomos os responsáveis por realizar os ensaios finais de obra na obra Suncoast da D6 Emprendimentos. Lá nós executamos diversos tipos de ensaio, como o ensaio entre pisos, tanto de ruído aéreo quanto de ruído de impacto, aquele ruído que simula uma pessoa caminhando, um objeto caindo. Por segundo, também realizamos os ensaios de vedações internas, ou seja, as paredes que dividem um apartamento do outro, um ensaio de ruído aéreo. E por fim, realizamos o ensaio de fachada, para verificar o isolamento entre a rua e os apartamentos. Todos os ensaios realizados estão atendendo a norma, a 15.575, que é o que a construtora se propôs a atingir no início com as consultorias acústicas. Então, fizemos os ensaios finais de obra e todos os ensaios chegaram no atendimento requerido.